Nós vamos agora mostrar bons momentos da apresentação do Bumba meu boi de morros no sotaque de orquestra Brincadeira muito querida e muito prestigiada da cultura popular do Maranhão E que realizou uma bonita apresentação lá no Yacht Club Promovida pela Assembleia Legislativa do Maranhão através da Secretaria de Comunicação Lobato interpretou a toada, índios, índias, vaqueiros e brincantes também foram muito aplaudidos pelos presentes naquela oportunidade Veja como foi Música 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 Música